Olá, vamos iniciar mais uma sessão de perguntas e respostas aqui no canal. Para quem quiser participar, nas quintas-feiras nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram. É só me seguir no Instagram, arroba Leandro Ruschel e enviar sua pergunta no story de quinta-feira que nós respondemos ao longo do final de semana. Então, vamos iniciar mais essa sessão. Ruschel, me dê uma aula de política. Bom, vamos lá, vamos tentar resumir um assunto muito amplo, muito extenso. Você pode ficar vidas inteiras estudando e você não estudará tudo sobre política, mas vamos tentar fazer uma introdução, pelo menos. Política nada mais é do que a definição de quem deve mandar e de como esse poder deve ser exercido. Se a gente fosse se resumir a isso. E ao longo dos séculos, os filósofos, os estudiosos buscam responder essas perguntas. Se você quiser começar a estudar política de maneira mais consistente, é preciso buscar os primeiros trabalhos concisos sobre isso que foram feitos na Grécia Antiga, lendo os trabalhos de Platão e Aristóteles. Além disso, você pode estudar a própria história humana, porque a aplicação dessas ideias demonstrou aquilo que funciona mais e aquilo que funciona menos. Então, a gente vê os governos sendo formados e os resultados desses governos. Então, o estudo da política, na minha opinião, deve se iniciar pelos clássicos, deve passar pelo estudo da história e, finalmente, por correntes mais modernas, sob a luz desse conhecimento prévio. Infelizmente, as pessoas têm a postura inversa. Começam o estudo da política através de situações do dia a dia, através da briga, da guerra política que existe hoje, em questões mais superficiais e aí não têm condições de perceber que elas simplesmente fazem parte de uma discussão muito mais profunda, muito mais longa. Então, essa seria a minha dica. Por que judeus não podem vencer licitações no Brasil? Será que a PGR irá agir? Aqui é uma referência, é uma fala do ministro da Defesa Brasileiro que, num evento oficial, disse que israelenses, e ele usou a palavra judeus, venceram uma licitação para vender tanques para o Exército Brasileiro, isso foi barrado, segundo ele, por questões ideológicas. Veja que ele não falou nem em questões estratégicas, ele falou em questões ideológicas. Esse é um exemplo patente de antissemitismo. E o mais irônico é que esse pessoal da esquerda que está promovendo esse antissemitismo é o mesmo que acusa a direita de ser, entre aspas, nazista, de ser antissemita. É óbvio que isso é ilegal. Você não pode impedir uma licitação por uma questão de origem de alguém. Isso é preconceito, isso é racismo, isso é abjeto. Mas, obviamente, que como é a esquerda, aí pode. Aí há críticas veladas aqui e ali, mas ninguém coloca, de fato, a boca no trombone. Existe alguma força capaz de derrubar o sistema? Parece que nem todo poder emana do povo. Vou contar uma coisa para você. O poder nunca emana do povo, nunca emanou e nunca emanará. O poder emana da elite. E a elite brasileira é profundamente corrupta em todos os sentidos. Busca o que é melhor para si, tem um baixo nível intelectual, um baixo nível cultural, e o que a gente vê é reflexo, o que a gente vê no Brasil é reflexo dessa elite. Então, para mudar o sistema, nós temos que mudar a elite. E para mudar a elite, nós temos que mudar as instituições, a nossa cultura, a nossa educação. Isso tem que ser um esforço individual de milhões de pessoas. É esse o único caminho para mudar o Brasil. Então, o que nós podemos, como indivíduos, fazer para mudar o país? Nós temos que mudar a nossa vida inicialmente. Nós temos que buscar uma maior, uma melhor educação. Nós temos que seguir uma vida com valores morais mais elevados. Nós temos que nos transformarmos em veículos de mudança, de crescimento para a nossa família, para a nossa comunidade imediata, para as pessoas que trabalham com a gente. Essa é a forma de mudar o Brasil. Não acredite em ações coletivas ou mesmo em mudanças de cima para baixo que isso não vai acontecer. A gente tem que formar uma nova elite e essa nova elite, então, vai buscar uma mudança política, uma mudança jurídica, uma mudança institucional do país. Esse é o único caminho. Qual seria o melhor candidato à presidência do Brasil nas próximas eleições? Olha, eu não vejo que um candidato específico possa salvar a lavoura. E eu acho que esse é um dos erros que nós cometemos, colocar muita esperança e muita expectativa num líder, num candidato à presidência que possa nos tirar dessa situação horrível que nós nos encontramos. Então, eu não coloco muito foco nisso. Até porque um candidato terá que receber a unção do sistema, ou seja, é uma pequena chance de um candidato ser um candidato interessante para o país. O que eu acredito é num trabalho de formiguinha de longo prazo, em que nós vamos ocupando espaços em câmaras dos vereadores, em associações comerciais, em associações de pais e mestres, na própria imprensa, nas instituições, na justiça, na educação, promovendo uma mudança, uma conscientização de como o Brasil deve ser organizado e do que está errado. Eu acho que isso pode fazer diferença para o país. Na política partidária, especialmente lá no topo, na presidência, eu vejo que a diferença é pequena. Nós temos é que mudar o sistema e isso deve acontecer de baixo para cima. Por que fala-se em cenários com Bolsonaro em 26? Eligibilidade dele não deveria ser pensada como impossível num país em que tiraram Lula da cadeia para assumir a presidência? Mas esse é o ponto, né? No Brasil, nós temos uma verdadeira zona. Então, tudo pode acontecer. Eu, particularmente, também acho muito improvável esse cenário dele recuperar a sua elegibilidade. Mas estamos falando de Brasil, em que a nossa situação não é mais pautada pela Constituição, pelas leis. A nossa situação é pautada única e exclusivamente pelo seguinte. O que é mais interessante para aquela velha oligarquia que está no poder desde sempre e que busca apenas manter o poder? Não existe ideologia, não existe um sentimento de melhor para o país. Existe uma percepção do que é mais favorável para esse pessoal. Se, por qualquer que seja o motivo, seja mais favorável você restabelecer um governo Bolsonaro, não tenho dúvida alguma de que eles vão dar um jeito de fazer isso. Mas também não vejo hoje por que isso seria mais favorável para esse grupo. É exatamente por isso que eu não vejo muita chance no retorno do ex-presidente Bolsonaro à vida política. me parece que o sistema está se organizando para recriar o Teatro das Tesouras em que o papel antigo promovido pelo PSDB, a gente fazer de conta que era oposição ao PT ou à esquerda vai ser colocar o Tarcísio na presidência. me parece que será isso. Você acha certo presos decidirem uma eleição como em São Paulo? Aqui é importante mencionar que presos com condenação já transitada em julgado em que não há mais um recurso não podem votar. Podem votar aqueles presos provisórios e esses que acabaram votando. O número é relativamente pequeno, mas qual é que é o problema no Brasil? O problema no Brasil é que a justiça é tão ineficiente que muitas vezes o sujeito passa anos e mais anos preso porque há uma certeza grande da sua condenação e aí ele vai ser condenado muito tempo depois. A não ser que você seja de direita, você seja conservador e cometeu o crime de criticar, de protestar contra o sistema. Aí você vai preso rapidinho e não tem mais para quem recorrer. Mas, em outros casos, você fica muito tempo no sistema e esses presos podem sim votar. Então, no Brasil também, nos Estados Unidos é assim, preso, condenado, não pode votar, mas no Brasil a condenação demora muito tempo para vir. A partir de qual valor é viável investir nos Estados Unidos e qual o melhor investimento para início? Bom, hoje em dia existem várias ferramentas que possibilitam investimento de valores menores. Qualquer valor, na verdade, na prática, você precisa ter pelo menos uns 500 mil dólares para fazer uma alocação minimamente interessante. E qual seria a forma mais fácil de investir no primeiro momento valores pequenos? Alocar em ETFs, que são fundos negociados em Bolsa bastante diversificados, como o ETF do S&P, como o ETF que representa o índice Nasdaq, como o ETF de renda fixa que aloca em vários bonds diferentes. clientes. Nós oferecemos essa ferramenta para os nossos clientes. Nós aqui na Liberta Investimentos trabalhamos com a XP que possibilita que você aloque através de um app. Você abre a sua conta de investimentos nos Estados Unidos no celular rapidamente e consegue transferir esses valores em poucos minutos e já consegue dar ordens de compra desses ETFs que eu falei ou de outras ações, de outros bônus e assim por diante. Se você quiser mais informações, não deixe de clicar no link que acompanha esse vídeo. Se o Xandão sofrer impeachment, o Supremo pode reverter essa ação do Senado? Em tese, pode. Inclusive, os ministros têm utilizado a imprensa aparelhada para dar sinais, para dar recados. Teve um recado de que impeachment do ministro seria perseguição, que seria ilegal, mesmo previsto na Constituição. Não podemos esquecer que no inquérito das fake news lá atrás, pessoas tiveram busca e apreensão outras medidas de força só por fazer uma campanha no Twitter, no então Twitter, agora é X, pelo impeachment de um ministro, no caso do ministro Gilmar. Então, já há uma sinalização de que só pedir o impeachment de um ministro já seria algo ilegal. E agora a gente está vendo algo pior ainda. Ministros dizendo que o Congresso legislativo fazer uma reforma do Judiciário, colocando limites a essa atuação cada vez mais expansiva do Supremo seria algo inconstitucional e que eles iriam barrar. Indo ao ponto de colocar um recado, saiu ontem no Globo, na coluna da Bela Megali, que os ministros estariam com um olhar de lupa em cima de parlamentares que estão promovendo essas mudanças, essas propostas de limitação de poderes dos ministros. Especialmente, aí vem um ponto mais grave, aqueles que têm ações correndo na corte. Muitas dessas ações justamente advindas do inquérito das fake news que já investiga e persegue e censura críticos da corte. Ou seja, é a prova definitiva que nós estamos com as instituições desfuncionais, ao contrário do que colocou o ministro Barroso, porque o legislativo tem sim capacidade e o dever de legislar, enquanto ao judiciário cabe apenas julgar e até as moscas no Brasil sabem que o Supremo tem feito muito mais do que isso. O próprio ministro Barroso iniciou a sua fala em defesa da corte depois dessas medidas serem aprovadas na CCJ, dizendo que a corte estava cumprindo seu papel e deu como exemplo a passagem, ou passagem de leis, mas na prática é isso, as decisões que deram mais direitos a negros, a LGBT, a mulheres, ou seja, ele confessa e ainda acredita que está certo o Supremo agir de uma forma política. Então, é óbvio que nós estamos observando no Brasil o fim da separação entre os poderes e a emergência de um poder que se coloca, que se apresenta acima dos outros. E isso está longe de ser uma democracia. Por que a esquerda odeia a monarquia? Por uma questão muito simples, a monarquia representa, no seu aspecto positivo, a manutenção de uma tradução, a manutenção de um costume ao longo do tempo. Existe uma motivação genuína para você criticar a monarquia porque você pode ter uma monarquia absolutista, ou seja, uma monarquia que representa o autoritarismo, que representa uma ditadura. mas, especialmente na Europa, o que nós observamos foi as monarquias evoluindo para o seu formato benigno, que é o formato constitucionalista, em que você tem a monarquia representando exatamente essa tradição, esses valores de um determinado país, enquanto há, de outro lado, liberdades individuais garantidas por uma constituição ou por uma tradição legal, como nós temos no Reino Unido, por exemplo. Então, é por isso que a esquerda odeia a monarquia, porque a esquerda odeia a tradição e a continuidade de certas práticas políticas. A esquerda é revolucionária, quer destruir a sociedade da maneira que ela está organizada sob a justificativa que a sociedade seria injusta. Então, nós temos que construir um mundo melhor, mais igualitário. Qual é o problema dessa proposta, que parece linda no papel, é que ela produziu sistemas de governo muito piores, muito mais totalitários, muito mais desiguais, muito mais pobres do que aqueles que supostamente a esquerda busca combater. É possível reverter essa dominância da cultura woke no mundo? Olha, nós já estamos vendo sinais de esgotamento dessa cultura que não é dominante. Nós temos que entender que a cultura woke ela é minoritária. O que nós temos é a busca da imposição dessa cultura guela abaixo da sociedade através do controle das instituições, seja instituições de ensino, seja imprensa, seja os governos. Então, são essas instituições que estão buscando enfiar guela abaixo das pessoas esses antivalores, na verdade. A gente já está vendo um esgaçamento dessa cultura no mundo corporativo que também foi dominado por essa visão totalitária de mundo e a resposta para essa pergunta depende da capacidade de nós lutarmos pelas nossas liberdades individuais e pela manutenção de sistemas de governo minimamente livres. A cultura woke não sobrevive se nós tivermos o mínimo de liberdade. Fale sobre o escândalo da edição de uma entrevista da Kamala Harris no 60 Minutes. Então, para quem não conhece, aqui nos Estados Unidos nós temos um programa popular que passa no domingo à noite, de décadas já, no canal CBS. CBS é uma das globos americanas. Temos a ABC, a CBS e a NBC. E nessa entrevista no 60 Minutes, a Kamala Harris apareceu num trailer inicial que a emissora publicou dando uma resposta falando um de um mês quando perguntada sobre por que Israel não está obedecendo a diretiva americana de buscar um cessar-fogo e assim por diante. E aí, quando foi ao ar a entrevista final, não foi ao vivo, foi editada, a edição mostra uma resposta muito diferente, uma resposta concisa dizendo nós estamos aí atrás de uma política para fins de interesse dos Estados Unidos, mas uma resposta mais direta. Isso é apenas um pequeno exemplo de uma postura sistemática que nós estamos observando mais uma vez da grande imprensa completamente aparelhada pela esquerda assim como a gente vê no Brasil. Então, a gente não tem mais imprensa, a gente tem um aparelho da esquerda, são militantes de redação que têm dois objetivos, fazer avançar a agenda socialista, no caso, fazer avançar a agenda socialista aqui nos Estados Unidos é colocar na casa branca a de uma americana e criminalizar, perseguir qualquer oponente. Esses são os únicos objetivos do que era a imprensa e que hoje virou apenas uma máquina de propaganda da esquerda. Fiz o meu primeiro curso na LS e assisti a todos os fechamentos com você. Qual o alvo do Bitcoin para 10 anos? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por ter nos acompanhado há tanto tempo e em relação ao Bitcoin, eu vejo que é muito difícil prever como é que vai estar o Bitcoin nos próximos meses quanto mais daqui 10 anos. Mas eu tenho uma perspectiva que nos próximos 10 anos, se a gente cortar esse vídeo daqui para os próximos 10 anos, nós vamos ter duas situações específicas. ou o Bitcoin vai estar valendo exatamente zero, talvez por conta das ações governamentais que identificam na moeda uma ameaça, ou o Bitcoin vai estar valendo muito mais do que vale hoje, por ser uma alternativa ao sistema de moeda emitida por bancos centrais que estão inflacionando, que estão monetizando dívidas impagáveis há muito tempo. Então eu vejo um desses dois destinos para o Bitcoin. Acabei de receber o Green Card, tem o XP Global e Nomad, como pago o imposto americano? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que quem tem Green Card, mesmo que não fique nos Estados Unidos boa parte do ano, tem que pagar imposto nos Estados Unidos, é considerado uma US Person para fins de fisco americano. O imposto aqui é bastante complicado, é claro que para quem tem uma única fonte de receita, quem tem uma vida mais simples do ponto de vista de recebimentos não é tão complicado assim, mas especialmente para estrangeiros tem uma complexidade um pouco maior. Então eu recomendo que você contrate uma contadora, um contador americano para fazer esse imposto de renda ano a ano, mas não deixe de fazê-lo, porque aqui nos Estados Unidos não recolher imposto é um crime grave que dá até cadeia. Então é importante sim tratar esse assunto com prioridade. Se você quer auxílio nesse processo de investimento, se a gente não faz essa parte de pagamento de impostos, não deixe de entrar em contato com a gente aqui da Liberta que nós podemos auxiliar você. Como se proteger dos impostos brasileiros investindo em dólares e morando no Brasil? Qualquer que seja o seu investimento em qualquer país, se você tem domicílio fiscal no Brasil, você continuará pagando impostos sobre os resultados desses investimentos no Brasil. Mas essa é uma forma indireta de você se proteger pelo seguinte, no Brasil com essa mentalidade que está no governo de aumentar os gastos públicos e de tomar cada vez mais recursos de quem produz, dificultar a vida de quem produz, nós teremos como resultado o baixo crescimento econômico e a inflação. Ou seja, essa inflação produzirá a desvalorização ao longo do tempo da moeda brasileira em relação a outras moedas fortes. Então, o que você está se protegendo principalmente é sobre essa possibilidade cada vez mais forte, cada vez mais real de desvalorização da moeda brasileira contra outras moedas sem considerar outros riscos. e o risco iminente que eu vejo não é iminente porque não deve acontecer nos próximos meses mas pode acontecer nesse governo a gente está vendo uma fuga cada vez maior de capitais é deles fecharem a porta de saída como fizeram na Venezuela como fizeram na Argentina e que você não tem mais a possibilidade de deixar os seus recursos aplicar os seus recursos fora do Brasil. Eu acho que esse é o risco mais imediato que o brasileiro corre. O Brasil precisa de uma nova constituição. Como fazer isso com a atual classe política? Esse é o ponto todo mundo sabe que a constituição brasileira não é a melhor coisa que existe mas o problema que nós estamos enfrentando hoje o problema imediato não é nem esse mesmo essa constituição brasileira com uma série de falhas ela apresenta as garantias fundamentais aos cidadãos o que está acontecendo o que está acontecendo hoje no Brasil é que essas garantias constitucionais não estão sendo respeitadas e na minha opinião no momento atual se esse processo não é muito bem feito que é difícil nas condições como você mesmo colocou pela classe política e pela classe jurídica que nós temos a tentativa de se criar uma nova constituição poderia gerar um resultado ainda pior uma constituição que legalize essas práticas que estão sendo adotadas de perseguição de censura essas práticas autoritárias que nós estamos observando então acho que a gente tem que dar um passo para trás antes de falar em nova constituição nós temos que fazer com que as garantias previstas nessa constituição voltem a valer e aí depois a gente vai falar em outra constituição Bolsonaro errou ao colocar muitos militares em seu governo sem dúvida na verdade os militares nunca tiveram muito respeito por Bolsonaro imagina você uma situação em que generais tem que ouvir o comandante em chefe como um capitão então isso já gera uma distância e basicamente os militares no Brasil tem uma mentalidade muito estatista e já foram absorvidos pelo sistema há muito tempo tanto é que a gente viu o que aconteceu ao longo do governo e como os militares não conseguiram impedir esse movimento que acabou produzindo alçada a presidência de um descondenado e a destruição de toda aquela nossa luta daquele nosso trabalho para a refundação do Brasil então sem dúvida isso foi um erro posso transferir diretamente reais da minha conta pessoa jurídica para minha conta pessoa física nos Estados Unidos tese sim não há nada que impeça você de transferir o dinheiro da conta pessoa jurídica que está no Brasil para a PF nos Estados Unidos mas na prática isso não é recomendável porque tem implicações fiscais ou seja você provavelmente pagará muito mais imposto fazendo dessa forma então no cenário ideal a melhor solução é você passar o dinheiro da pessoa jurídica para a sua pessoa física no Brasil e dessa conta pessoa física no Brasil passar para a conta da pessoa física americana 27 anos médico penso em sair do Brasil por falta de esperança no país acredita em melhora acreditar eu acredito numa melhora em algum momento porque senão não estaria aqui batalhando inclusive pagando um preço por isso mas eu não acredito em melhora de curto e médio prazo eu acredito na possibilidade de no longo prazo nós buscarmos um novo país em um trabalho de formiguinha então eu só posso falar por aquilo que eu mesmo fiz eu fui buscar uma vida melhor fora do Brasil e não teve um único dia que eu me arrependi dessa decisão então eu acho que para quem tem a sua idade quem é capaz vale a pena sim buscar alternativas e eu vejo cada vez mais gente fazendo isso a sua idade eu vejo